E aí, Vamo Pitagoro, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade em geometria plana. E eu quero falar especificamente sobre quadriláteras. Você tá percebendo que eu montei um resuminho bem bonitinho pra gente falar sobre duas coisas que me interessam bastante. Ângulos e, sabe o que mais? Diagonais. Então, fica aí que depois da vinheta a gente vai esmiuçar. Nem sei se tem essa palavra na tua cidade, hein? Mas a gente vai esmiuçar tudo que tem pra falar sobre quadriláteras. Vem comigo. Meus amores, é o seguinte. Pra não ficar uma aula muito cansativa, o que eu quero é que você fique de olho. Eu quero que você fique de olho na que a gente vai falar, na parte de angulação e na parte de diagonal e lata. Beleza? O primeiro quadrilátero que eu trouxe pra gente trabalhar é o paralelogramo. Esse palavrão é como se a gente tivesse um retângulo. E esse retângulo que a gente tem, ele é um retângulo mais inclinadinho. O que você tem que saber? Primeira coisa com relação aos ângulos. Expressão é o seguinte. Os ângulos adjacentes são sempre suplementares. A soma desses ângulos dá sempre igual a 180. E os opostos são sempre iguais. Beta igual beta, alfa igual alfa. Beleza? E lembra que a soma dos dois vai dar 180. Filé, até aí? E a segunda coisa que eu quero que você fique de olho é com relação às diagonais. Porque essa é a gente tem que saber com relação à diagonal do paralelogramo. Elas se cortam no ponto médio, ok? Mas elas têm tamanhos diferentes. Logo, essa dimensão vai ser igual a essa, nessa mesma diagonal. E na diagonal oposta, essa dimensão vai ser igual a essa. Mas elas não vão ter o mesmo tamanho. Filé? Porque eu quero que você saiba também que os lados paralelos são sempre iguais. Então, esse lado que é paralelo a esse tem o mesmo tamanho desse cara que é paralelo a esse. Tudo tranquilo, né? Bora para o próximo. O próximo é o retângulo. Você já conhece? O que o retângulo tem? Ele tem quatro ângulos de 90. Então, não tem muita coisa que a gente falar em relação ao ângulo. Outra coisa que eu quero que você fique de olho é a diagonal do retângulo. Essas quatro diagonais vão ser iguais. Filé? Tá? Então, o que eu quero que você saiba? Elas se cortam no ponto médio. E além de se cortarem no ponto médio, elas têm exatamente o mesmo tamanho. Filé? Se você não deixou o like ainda, pô, o que é que tá esperando? Deixa logo esse like aí bonito pra gente. Beleza? Então, o que a gente tem? Outra coisa que eu quero que você saiba é que os lados, de novo, os lados paralelos têm o mesmo tamanho. Assim como as bases são iguais, as alturas também vão ser iguais. Beleza? Toma cuidado. As diagonais aqui são todas iguais. Elas se cortam em pedaços iguais. Filé? Toma cuidado que até em geometria analítica você precisa saber isso aí. Vez ou outra ele dá essa ideia pra você lembrar que você precisa disso. E aí ele fala assim, Ah, eu quero saber quanto é o quarto ponto. Então, toma cuidado. Ele já te deu uma ideia de questão aí. Você vai precisar disso aqui. O próximo que a gente tem é o losango. Você sabe o que tem o losango? O losango, eu quero que você saiba a mesma vibe do paralelogramo parecido. Ele vai ter ângulos adjacentes, que são suplementares também. Então, ângulos opostos iguais, mesma vibe. Curiosidade aqui nas diagonais. Nas diagonais, o que é que eu tenho? Essas diagonais, elas têm tamanhos diferentes, mas se cortam no ponto médio de novo. Ok? Mas, uma curiosidade que a gente vai começar a perceber agora. Essa diagonal aqui, ela vai ser bissetriz desse ângulo. Então, ela vai cortar esse ângulo ao meio. Então, toma cuidado que lá na nossa aula 3 ou 2, eu acho que eu falei de bissetriz, hein? Então, cuidado. Próximo é o quadrado. O quadrado vale tudo pro quadrado. Porque o quadrado tem os quatro ângulos iguais. Além disso, ele vai ter os quatro lados iguais. Além disso, ele vai ter as quatro diagonais... As quatro diagonais, não, desculpa. As duas diagonais iguais, cortadas em quatro pedaços iguais, também no ponto médio. Fila isso aí, tá? O trapézio, que é pra gente finalizar e pra tu confirmar que tu deixou esse like pra gente, não esquece. Se não esquece, descrever também, hein? O trapézio, eu não aprofundei muito nele, porque a gente tem três tipos de trapézios. Até vou pedir pro Val deixar aqui a imagem também, que pode ser do trapézio. Eu posso ter um trapézio isósceles, eu posso ter um trapézio reto e posso ter mais um tipo de trapézio, um trapézio escaleno, onde vai ter os três lados diferentes. Então, não vou fazer nada muito especial pra ele. Só quero que você saiba que os ângulos que são adjacentes, eles são suplementares. Mas, nesse caso aqui, de repente, se eu tivesse um triângulo isósceles, eu teria os ângulos opostos iguais. Mas, como eu te falei, eu não vou aprofundar muito. De repente, a gente pode fazer só um vídeo de dica falando de trapézio. Então, já fica de olho aí, que de repente você pode ter um vídeo só de trapézio. E também eu vou aprofundar muito nas diagonais, porque a gente tem formatos diferentes de trapézio. Fechado isso aí? Meus amores, aula rápida, 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 só pra gente debater essas especificidades de quadrilátero. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até mais. Não perde que toda semana a gente está tendo vídeo de aula desses assuntos. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.